E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, mano, o lendário, o épico, o melhor do Brasil, o desafio da XJ6 e da CG125. Mano, já tem um tempo que eu não faço esse desafio aqui no canal, eu já fiz ele várias vezes, porém, já faz um tempo em que eu não trago esse desafio raiz aqui pra vocês, que é um desafio entre a minha XJ6 e a minha CG125. Mano, hoje, nada mais, nada menos, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui essa CG minha aqui, tá ligado? CGzona raiz 98 vermelha de 125 cilindradas de puro óleo vazado no motor, ao lado da minha XJ6. Chave barulhenta, bonita pra caramba, as mina piramida e jaguaraná quando vê essa moto. Eu vou deixar as duas motos, uma do lado da outra, e eu vou fazer o teste. Se eu consigo pegar um pontatinho, se eu consigo beijar alguma menina, se eu consigo sair com alguma menina, usando essa moto aqui. E caso eu precisar de reforços, eu vou pro lado da XJ. É aí que a gente vai descobrir se existe mulher interesseira sim ou não. Se caso eu encontrar alguma menina que tope andar comigo na CG, significa que ela não é interesseira. Mas se caso eu encontrar alguma menina que não queira CG e queira XJ, aí vocês já tiraram a própria conclusão. Muita gente sabe que moto esportiva chama bastante atenção de mulher, moto esportiva é um negócio assim que rouba a cena. E é por isso que a gente vai fazer esse teste, porque mano, a XJona aqui, velho, ela chama muito atenção, tá ligado? Muito mesmo. Tipo, principalmente pelo barulho dela, que é tipo um barulho... O barulho dela eu não tenho o que falar, né rapaziada? É, bom, vamos fazer o seguinte, né mano? Moleque do céu. Vamos sair aqui de casa agora, vamos posicionar as motos. Quero a ajuda de vocês deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal pra me trazer mais testes igual esse, beleza? Sem mais enrolação, partiu pro retorno do desafio da XJ6 e da CG125. Bora lá! Rapaziada, o negócio é o seguinte, tamo em ação. Tam vindo uma menina ali. Vamos ver se dá certo aí esse teste, mano. Deixa o likeão. Oi moça, oi. Oi, oi, tudo bom? Viu, é, prazer, eu me chamo Mike? Como que você chama? Por quê? É que assim, eu mudei pra cá agora e eu tô conhecendo aqui as coisas ainda, sabe? Tô meio perdido aqui nessa cidade. Eu vim, eu tava dando uma volta de moto e eu resolvi parar aqui nessa pracinha aqui, sabe? Pra ver se eu conheci alguém aqui da cidade, porque eu era lá do Acre, não sei se você conhece. E eu tô morando pra cá tem um pouco tempo assim, sabe? E eu tava pensando em fazer amizade com o pessoal aqui do bairro aqui, eu vi que você tava passando aqui, sabe? Ah, sim, eu também não moro aqui. Você não mora aqui? Não, não moro. Ah, é? Poxa, porque, meu, pensei de repente, sei lá, você podia passar o seu telefone pra mim da gente conversar, a gente se conhecer. Porque eu tô perdidinha nessa cidade. Eu era de longe, sabe? Eu cheguei aqui agora, não conheço nada, meu. E você é uma pessoa que tem uma cara assim que pode me ajudar, me mostrar. Você sai bastante aqui? Não, não saio. Não sai? Não. Você gosta de fazer o quê? Ah, eu... Ah, eu saio com a minha amiga, mas também não sou muito isso aí também. Ah, é? Não. Mas sei lá, se você quiser passar seu número pra mim, de repente a gente conversa. Não, obrigada. Sério? Não, sério. Se você quiser, eu posso te dar uma carona até onde você tá indo? Não. Se você quiser, toma aí. Não, não. Beleza? Beleza. Você tem certeza mesmo? Não. Porque se você quiser, ainda vai aqui, ó. E eu não acerto, eu sou enveneteira. Eu te levo aqui, na XJ? Ah, faz pra você. Nossa, ô louco. Essa partiu o meu coração, rapaziada. Caraca, mano. Poxa. Aí, rapaziada. O teste começou. E já levei logo um xingão, logo no começo. Então, pedi a ajuda de vocês aí, né? Deixando um like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal pra ajudar nós. Porque, mano, deu ruim completamente aqui o negócio, hein, velho. Deu ruim completamente. Então, vem um xingão aqui. Eu vou te contar, mano. Eu não esperava uma dessa. Ah, mano, menininha bonita, velho. Que custa, sei lá, passa o zap pra nós, o Insta, né? Pra nós virar seguidor. Não sei. Bom, vou fazer o seguinte. Vamos voltar tudo aqui. E vamos ver se passa mais alguém pra gente testar. E seja o que Deus quiser, né, mano? Vamos fazendo esse teste aí. Teste que vocês gostam. Vamos arrebentar de like aqui. Metinha aí, ó. De pelo menos 50 mil likes nesse vídeo. Beleza? Conto com vocês aí. Bora lá. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Vou tentar mais uma vez, mano. Não sei se vai dar certo. Sei que tá vindo uma menina e eu preciso dar ajuda de vocês deixando o like aí nesse vídeo, beleza? Deixa o likeão. Deixa o likeão que vai ajudar mais, velho. Oi, moça. Oi. Oi, tudo bom? Oi. Viu? Você tem um minuto? Eu tô com um pouquinho de perto. Eu queria falar contigo só um pouquinho. É que assim, eu me mudei aqui pra Londrina agora, sabe? Eu era lá do Acre. Não sei se você conhece. Ah, é longe, hein? E, meu, eu tô conhecendo aqui a cidade, sabe? Tipo, eu tô morando aqui por perto. E eu resolvi parar aqui pra ver se, sei lá, se eu conheci alguém que mora por aqui, alguém que trabalha por aqui, porque eu não conheço ninguém por aqui, sabe? E eu tô meio perdido aqui nesse bairro. Ah, mas pior que por aqui eu não conheço também, viu, moço? Ah, é? Você não mora aqui? Não. Ah, é? Você tá aprontando o quê pra cá? Ah, eu trabalho aqui perto. Ah, você trabalha aqui perto? É, eu tô indo pra casa. Ah, legal. Você trabalha com o quê? Eu trabalho numa loja, eu faço vendas. Ah, nossa, deve ser difícil vender, né, meu? Ah, é complicadinho. Tem que ter, sei lá, uma persuasão assim pra cima da pessoa, pra fazê-la comprar. Nossa, deve ser. Pior. Eu acho que tem que ter um dom mesmo, né? Você parece uma pessoa muito inteligente, assim, eu acho que... Ah, obrigada. Mas eu tô com um pouquinho de pressa mesmo hoje. Aham. Você não... como que você chama mesmo? Isabelle. Ah, Isabelle. Você não quer passar seu número, de repente, não sei lá, né, você conversa? Ah, eu acho melhor não. Minha vida é um pouco corrida, a gente não dá tempo. Aham. Não quer passar seu Insta, de repente, sei lá, você ganha um seguidor. Ah, não, obrigada. Sério? Não, qualquer dia a gente se vê por aí. Pode ser, se você quiser, eu te dou uma carona até a sua casa. Eu tô com a dita de moto. Não, eu vou andando. Ah, é? É bom que faz uma caminhada. Poxa, mas beleza, então, né, se vê por aí, então, né? Tá bom. Foi um prazer, viu? Tchau. Tchau, tchau. Mas, ó, se você quiser, pelo menos a carona tá de pé. Se você quiser passar o número, não tem problema, entendeu? Mas é essa, tá bom? É essa aqui que é a minha moto. Você curte? Hã? Você nunca andou? Mas, meu, tô te falando, tipo, eu te achei super simpática, super gente boa. Se você quiser uma carona, eu te dou, não tem problema. Mas é rapidinho, né? É muito longe daqui, sua casa? Ah, é um pouquinho, mas é rapidinho. É, mas, tipo, você não se importa de ir comigo, assim? Não, qualquer coisa a gente dá uma volta agora e à noite a gente marca alguma coisa pra gente ir fazer alguma coisa. Porque, pô, te ofereci uma carona, você não quis? Só porque a vermelhinha ali é meio antiga? Ah, não, não, acho que nem é por causa da moto. Não? É porque eu não te conheço mesmo, eu não me assim. Mas, né, pode te conhecer, não pode? Lógico. Pode, não pode? Vamos dar uma volta. Vamos, eu te deixo em casa, ué. Então vamos. Vem aqui, ó. Você tem outro capacete? É que eu tinha deixado aqui no chão. Com medo de cair, sabe? Eu tenho até um capacete, ó. Então, desce, me passa o seu número na hora que eu te deixar lá. Tá bom. Pode ser, ué. Qual que é o seu nome mesmo? Meu? É João. Ah, prazer. Pode me chamar de Joãozinho. Joãozinho, para os íntimos é Joãozinho, né? Mas, ó, só toma cuidado que ela é muito forte. E... Não, eu vou tranquilo. Só sobe aí, ó. Aí, ó. Posso ir? Posso. Olha firme, hein? Mas, meu... Que bom que a gente fez amizade aqui, né? Porque eu tô tentando conhecer aqui o bairro, conhecer as pessoas. A pão brilha tá tudo fechado, né? É bem difícil me ouvir, né? O barulho da bota é muito alto, né? É muito alto. Às vezes, se tiver com alguém na garupa e falar, não dá nem pra ouvir, sabia? Eu sei que... Pra que lado que é? Pode ir resta aí. Pode seguir resta. É? Tu ia do quê? Tu ia de ônibus? Não, eu tava em meu pé mesmo. Ah, entendi. Mas é pra que lado? Você pode descer a JK. A JK? É. A JK é longe, moça? Ah, não, não, não. Pode descer que eu vou te falando, é que eu não sei o nome de rua. Tá igual eu que mudou do Acre? Rapaziada, terceira master. Interesseira master. O que eu faço? Eu vou trollar. Eu vou trollar, vou trollar. Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou parar de quebradinha aqui, vou mandar ela descer. Muito interesseira. Bonita, porém muito interesseira, véi. É daquele outro lado desse vale? Oi? É do outro lado do vale? É, é de perto. Ah, entendi. Agora entendi. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar aqui, ó, que nós já tá por aqui. Você fica aí. Oi? Vamos aproveitar que nós já tá por aqui. E tu fica aqui, vai pelo mato aí, que você é muito interesseira, entendeu? Ah, eu vou deixar isso aqui. É só você atravessar aqui, ó, que você chega lá na sua casa também. Não, não tem como. É muito longe de onde eu tava. Então, não, desce aí, desce aí, desce aí. Você já tava indo a pé mesmo? Você vai agora, ué? Não, você vai ter que descer, entendeu? Porque eu não vou te levar. Poxa, eu tentei que fazer amizade contigo na boa. Você não quis, só por causa que eu tava na motinha lá. Aí tu viu aqui a XJ6, já mudou de ideia. Então, você vai ter que ir a pé mesmo, entendeu? Bota aqui, ó. É, eu vou ter que fazer, né, moço? Pra você aprender a não tratar as pessoas só pela moto, pelo carro, sabe? Leva como uma lição pra você, tentando fazer isso com o próximo que aparecer, né? Porque é feio demais, uma menina bonita que nem você. Fazer um negócio desse, por causa de uma moto interesseira. Fica a pé. Tchau. Tchau, obrigado. Aí, rapaziada. Aí, aí, eu volto pro meu posto de ataque ou não? Eu volto lá pra aquela posição ou não? Aí, rapaziada, o que vocês acham? Comenta aí, deixa aí nos comentários, mano. Vou ler o comentário de vocês aí. Aproveita e já se inscreve no canal. Deixa aquele likeão que ajuda a gente demais. E, mano, não tem nem muito o que falar, né, velho? Interesseira mesmo, né? Melhor deixar a pé. Melhor deixar a pé. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar pra casa, né? Vou voltar pra casa e vou pedir pro meu câmera levar a titanzeira de volta. E, partiu, né, mano? Se vocês quiserem mais outro teste desse, deixem nos comentários que eu vou estar lendo o comentário de vocês. Aproveita e já manda o vídeo aí pra todos os seus amigos, pra aquela galera que curte moto, pra aquela galera que curte as emoções de moto, que eu vou estar de olho aí, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau!